A Polícia Civil do Estado do MAPA, através da primeira ADP, em ação de todos os servidores desta delegacia, conseguimos apreender em flagrante três pessoas. No momento exato, conseguimos constatar a infratura, tirando a bolsa pra área de ressaca aqui da residência, onde foi encontrada parte da substância torpecente. Dentro da residência foi encontrada ainda outra parte, né? Totalizando aí aproximadamente dois quilos de pedra de crack, meio quilo de maconha e cem gramas de pó. Ainda em revista à residência, nós conseguimos encontrar uma arma de fogo e 12 munições intactas, além de balanças de precisão. Dentro da residência ainda haviam duas crianças, filhos do casal, de aproximadamente 5 anos de idade, que serão entregues ao Conselho Tutelar. Polícia Civil.